Pessoal, vamos falar de uma pesquisa feita na Inglaterra que diz que o Bitcoin vai se tornar a moeda principal do mundo até 2050, hein? Olha que coisa, hein? Sonho molhado de todo bitcoinheiro. É isso daí. Essa notícia foi sugerida por super hétero armamentista. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui nessa matéria da Livecoins fala desse estudo, coisa e tal, que diz que a previsão do mundo vai ser justamente a adoção do Bitcoin. Até 2030 vai ter muita coisa. E a hiperbitconização, ou seja, quando o Bitcoin vai passar a ser a moeda de troca mundial, os valores vão ser expressos em Bitcoin, deve ser em 2050. Bom, olha só. Vamos entender esse estudo aqui. Aqui está o estudo que foi feito. E, basicamente, é uma pesquisa com pessoas na Inglaterra perguntando vários assuntos. Então, perguntou para várias pessoas lá na Inglaterra. E, por exemplo, a primeira pergunta. Você acha que o Bitcoin está num valor justo, né? E 15% concordam, mas 60%, 61% acham que está baixo demais o valor do Bitcoin. Tem 24% que acham que está alto demais o valor do Bitcoin, né? Está num mercado, num bear market, ou seja, está num mercado de baixa? A tendência do Bitcoin é de baixa? 62%? Não, não é de baixa. Alguns aqui não têm certeza e outros acham que sim, que já entramos na baixa. O quão baixo você acha que o valor do Bitcoin vai chegar nesse ciclo? O menor valor apontado foi 15 mil, aqui repara, aqui é 15 mil libras esterlinas, tá? Então, não é dólar aqui não, tá? Libra e esterlinas. A pesquisa foi na Inglaterra. E o máximo foi 35 libras esterlinas, o que é estranho porque já está abaixo disso, né? Acho que o valor já está em 22 mil, né? Aqui a previsão de preço do pessoal é, rapaz, olha só, 4,5 milhões de libras esterlinas. Realmente o pessoal está empolgado lá. E a grande pergunta que foi feita, a tal da hiperbitconização, que é quando o Bitcoin vai substituir as moedas fiduciárias, as moedas estatais, a maior parte das pessoas aqui, alguns falaram que em 2025, o pessoal é otimista pra caramba, a maior parte aqui falou em 2040, mas o fato é que se você for somando isso daqui, quando chega em 2050, já deu 50% das pessoas, a maior parte das pessoas já acha que o Bitcoin vai substituir as moedas digitais, as moedas, desculpa, as moedas físicas, as moedas estatais, em torno de 2050, né? Lógico, tem uma grande parte que acha que nunca, né? Que 44% diz que o Bitcoin nunca vai substituir as moedas fiat, né? Repara que se você comparar isso daqui com os outros gráficos de cima, você vai ver que existe uma porcentagem grande de pessoas que acha que o Bitcoin vai subir de preço, mas que não acredita no Bitcoin como moeda física, né? É aquele pessoal que investe no Bitcoin pra ganhar dinheiro. É uma coisa muito comum, acontece mesmo, e é o que eu falo pra vocês. Eu acho que, geralmente, é o que incentiva as pessoas a tomarem contato com o Bitcoin. O ciclo é sempre muito parecido. A primeira vez que a pessoa vê o Bitcoin, ela geralmente compra com qualquer ideia. Não, cara, eu vou ficar rico com isso. Mas depois ela percebe que o negócio é outra coisa, na verdade, muito mais profundo do que isso. É algo que vai fazer muito mais diferença no longo prazo do que meramente um ativo que está se valorizando no momento atual, né? E eu, particularmente, eu sempre falo pra vocês, eu compro o Bitcoin por ideologia. Então isso aqui, inclusive, é bom avisar, isso não é dica de investimento, não estou recomendando ninguém a comprar nada. Eu compro por ideologia, né? Se você quiser comprar, acho ótimo aquele negócio. Mesmo que você queira comprar só pra ganhar dinheiro, que você, como esses 44% aqui, achem que nunca o Bitcoin vai substituir as moedas normais e coisa e tal, mas ele está com valor baixo, pode ser que ele suba e coisa e tal. Eu acho que tem uma inconsistência nisso daí, né? Porque se essas pessoas não acreditam que o Bitcoin vai virar uma moeda de curso mundial, uma moeda preferencial no mundo todo, no comércio mundial, meio que elas estão investindo em algo que elas não acreditam, né? Porque o valor do Bitcoin vem justamente disso. Se não for isso, se ele não tiver valor por isso, qual o valor do Bitcoin? Realmente não tem nenhum. Então, é realmente estranho essa visão desse pessoal, mas é normal, é parte do ciclo. A primeira pessoa vê o valor subindo, então ela fala, caramba, vou entrar nisso daí, vou comprar Bitcoin pra ganhar dinheiro em real, no caso aqui, em Libra Esterlina. Mais pra frente, ela percebe que a coisa, na verdade, é muito mais profunda que isso. É uma modificação da forma como a sociedade se organiza quanto a seu dinheiro. Realmente, é tirar o dinheiro da mão de políticos. Isso é uma coisa que vai fazer um bem danado pra humanidade, porque você tirando o dinheiro da mão de políticos, você impede o truque que é usado por políticos há milhares de anos, que é a impressão de dinheiro, é causar inflação. Se você for lá no Visão Libertária, tem vídeos mostrando como que a queda do Império Romano, em grande parte, a queda da economia que levou à queda final do Império Romano, foi por emissão de moeda. É o governo que tem um incentivo muito grande de emitir moeda pra se financiar, pra bancar os seus gastos, só que com isso a moeda em si perde valor. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin é uma moeda que não tem como um governo ir lá e emitir aquela moeda e gerar aquela moeda a mais, aumentar o número daquela moeda pra pagar as despesas dele. Então, realmente, é uma coisa que muda a forma como a sociedade se organiza. É uma coisa que tem um fator muito crucial no futuro. E é aquele negócio. No final das contas, de fato, o valor do Bitcoin nessa situação se tornaria muito maior do que é hoje. Qualquer pessoa que tem 0.00001 Bitcoin vai ficar rica com esse negócio. Então, é realmente, se isso aqui acontecer, deixa bem claro. Então, ou seja, realmente, é uma coisa impressionante essa dissonância do pessoal, mas faz parte do processo. As pessoas se ligam no Bitcoin primeiro com a expectativa de ficar ricas e só depois que elas entendem o sentido libertário da coisa, o propósito real e revolucionário do Bitcoin. Mas tem mais informação interessante aqui. Por exemplo, o pessoal está falando entre comprar, vender ou manter. Vender, tem muito pouca gente pensando em vender, muita gente querendo comprar. E também o pessoal falando sobre o que ele acha que pode ser problemas para o Bitcoin. Problemas de escalabilidade, problemas de mineração e coisa e tal, competição de mercado de criptomoedas. Isso daqui eu acho besteira. Ameaça de regulação, crescimento de regulação. Notícias negativas. Falta de adoção de criptomoedas. Enfim, aqui o pessoal mostra o que pode ser de problema, o que eles veem de problemas no possível Bitcoin. E aqui está o pessoal que participou desse negócio. Enfim, é bastante interessante ver essa pesquisa inglesa. E o pessoal lá está empolgado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.